A dramaturgia perde um dos maiores atores do teatro e da televisão. Morreu hoje no Rio o ator Rubens Correia. Rubens Alves Correia nos deixou em 22 de janeiro de 1996. Filho de Prisciliano Ribeiro Alves Correia e Estevão Alves Correia Filho, Rubens era neto de Estevão Alves Correia, conhecido como Coronel Chá, um dos fundadores de Aquidauana. Rubens Correia foi um dos maiores atores do Brasil. Formado no Teatro Tablado em 1951, fundou sua própria companhia de teatro em 1959 e foi um dos criadores do Teatro Ipanema no Rio de Janeiro em 1960. Ator, perfeccionista e de alto teor dramático, destacou-se em peças importantes como O Beijo da Mulher-Aranha, um grande sucesso de crítica e público. Além do teatro, Rubens também atuou no cinema e na televisão. Esse resgate dessas memórias do Rubens Correia é muito importante para Aquidauana. Toda a evolução dele no teatro deixou um patrimônio intelectual imenso para o teatro brasileiro. E nós temos muito orgulho de ser parte da família Alves Correia. O Rubens era apaixonado por Aquidauana. Ele fez uma escrita homenageando a cidade no centenário de Aquidauana. E esse escrito dele é um verdadeiro testamento de amor a uma cidade. Porque ele confessa que toda a arte dele estava aqui implantada. Quando jovem, o ator saiu de Aquidauana e a casa onde ele e a sua família, os Alves Correia, moraram, foi adquirida pelo município e agora se tornou a Casa Rubens Correia, a nova sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Olha, no penúltimo dia do mês, encerrando as comemorações do aniversário de nossa querida Aquidauana. E acredito eu, encerrando da melhor forma, inaugurando essa casa histórica aqui de Aquidauana. Eu estou muito feliz, essa casa é linda, quero convidar você que está aí nos assistindo. Venha conhecer a casa, a nova casa do turismo e da cultura de Aquidauana, que você não vai se arrepender. Ela ficou linda e conta a história do Rubens Correia, do Estevão Alves Correia e da família Alves Correia. E eu convido a você, venha curtir essa casa que você vai gostar. O ator sul-mato-grossense Arce Correia relembra o legado de Rubens Correia. É muito gratificante estar fazendo parte dessa história, estar presente aqui. E a estrutura dessa casa abrindo-se fisicamente dá uma concretude ao respeito, ao discurso que se faz em respeito à arte e à cultura no estado de Mato Grosso do Sul. E representando o Rubens Correia, que é um baita referencial para a gente no teatro. Agora, a casa Rubens Correia é o lar da cultura e turismo do município. É uma casa que foi adquirida, o patrimônio do município, reformada e reestruturada para receber a comunidade. Então, os nossos aquidauanenses, os turistas, visitantes do nosso município, vão ter oportunidade de adentrar esse legado, visitar essa casa tão importante para a história do nosso município. O espaço vai estar aberto às escolas, entidades, pesquisas. E o nosso papel aqui é recebê-los da melhor maneira e contar todo esse legado que a casa tem. O espaço vai estar aberto às escolas.